Seu pai não sabe que está na África? Caramba, garota, você está encrencada! Eu vou a cada um desses lugares nessas fotos. Para alcançar um sonho... A Barbie não duraria um dia sozinha. É preciso mergulhar de cabeça nele. A Onda dos Sonhos 2. Hoje, 10 da noite, no Telecine Pipoca. A Onda dos Sonhos 2.